Vocês estão curtindo o terror de espírito Hoje eu vou comer a Letícia Amanhã vai ser a Larissa Minha base pra tomar gostosa todo dia Eu tô adorando essa vida Toma, 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 toma no xerequinha Toma, 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 toma no xerequinha Toma que toma, que toma, 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 toma Toma da xereca, da xereca vai tomar Toma da xereca, da xereca vai tomar Toma, 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 toma Toma, 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 toma Não se pergunte, não se pergunte